É apenas Fumaça É rapper e ativista, membro da plataforma Gueto e estudante mestrado de estudos internacionais no ISCTE. Bem-vindo. Obrigado pelo convite. Em 1802, no livro Geografia Física, Emmanuel Kant, um dos mais conhecidos filósofos da moral e da era moderna, escreveu Os negros nascem brancos, com exceção das genitais e de um anel à volta do umbigo, que são pretos. Durante o primeiro mês, a negritude espalha-se destas partes para todo o corpo. Numa outra obra, chamada Observações sobre o Sentimento, do Belo e do Sulim, de 1764, escreveu A diferença entre estas duas raças, branca e negra, é tão fundamental e parece ser tão grande em termos de capacidade mental como de cor. Diz também que ser bastante negro da cabeça aos pés é um sinal claro que o que essa pessoa diz é estúpido. E acrescenta que negros podem ser educados, mas apenas como escravos. É isto o início do racismo? O racismo, a nível do que concretamente, podemos dizer que começou a cristalizar mesmo, já durante... Se calhar um pouco antes do Kant, começou a cristalizar. Mas a nível das ideias, o Kant só começou a repensar e temos que ver o contexto. Porque o contexto já começou as navegações, chegaram a chamar o novo mundo das Américas, a escravatura transatlântica do corpo negro. O Kant também veio repensar, mas as ideias já tinham... têm antecedência, já algumas coisas que podem ser fisiognâmicas. Na Grécia já tinha algumas conotações, mas não se pode dizer concretamente que era o racismo. Também aqui durante, quando houve a questão de chamar os muros, os judeus aqui na Península Ibérica, já havia aquela questão de limpeza, de sangue, a nível de forma de vigilância e controle, até que a conversão forçária, que nós aqui em Portugal temos a história dos muros, os muriscos, os maranos, ou como se diz, dos judeus e muçulmanos. Mas o Kant, que sendo geógrafo, acho que o Kant fez o trabalho de diretora como professor de geografia, mas acabou por ser o filósofo. É um filósofo que tem... que é um dos canones clássicos da filosofia. Então o Kant, nesse contexto, vem apresentar um argumento, entre aspas, científico, que vai legitimar, porque o conhecimento não é associado da política e do poder. O Kant, na questão do Estado, na questão da forma como se é organizado, o Kant tem bastante influência. Então o Kant vem dar o sentido científico. É por essa razão que há vários artigos sobre o racismo de Kant, a cientificidade, essa questão. E há também outros artigos sobre o António Willmann, que foi um filósofo negro na Alemanha, na Mecha, um pouco antes de Kant, que teve um grande impacto dentro dos espaços intelectuais da Alemanha, que o Kant nunca refere nem nada disso. Então praticamente há uma ideologia naquilo que o Kant diz aqui. E não se diz apenas... não é só o Kant, há outros, né? Não só em questão aos negros, também como os nativos americanos, assim também como aqui o Sul, o Sul, Portugal e Espanha, aqueles gajos aí. O Ego também, praticamente. Então já é algo... não é aquela coisa do racismo, do ignorante, não. Tem uma funcionalidade, é um corpo de pensamento que busca legitimar a escravatura, o colonialismo, a dita inferioridade. Então Hitler já tinha um conjunto de antecedentes que veio... ele veio condensar, né? Mas já tinha... E o que é que é o racismo? O racismo, normalmente, para aqueles que adoram o conceito de racismo de forma como a questão moral, é do ignorante, é do incivilizado, do atrasado, do retrógrado, mas não tem nada a ver. O racismo tem uma... tem uma funcionalidade que tem sempre a ver com a questão do poder. A invenção das raças, a raça como um dispositivo de organização, classifica e organiza e atribui para os países sociais. Então há uma relação da questão do poder. Por isso que se o racismo, mesmo o racismo institucional, que afeta a forma como o serviço é prestado a uma determinada comunidade, podemos dar um exemplo prático, a forma porque é que certa comunidade deve ter um tipo de escola, ou um tipo de educação, assim, levamos em conta a questão do currículo, a nível do acesso, porque é que alguns, por exemplo, aqui, por causa prático, a periferia é organizada de uma forma, periferia negra, em que os transportes são mais caros, e a partir, por exemplo, das 10 da noite não tens transporte em alguns espaços, né? E a nível da questão, por exemplo, de... o acesso à questão da raça aqui, aplica na questão do Estado-nação, de quem pertence e quem não pertence. Então o Estado-nação inclui e automaticamente exclui. E, por exemplo, aqui em Portugal, quem nasce cá, às vezes, os que nascem cá, que não são portugueses, não imaginaram que isso quer dizer branco, automaticamente não pertence cá e têm dificuldade a ter a nacionalidade. Quem nasce em Portugal não é português? Não, e não é isso que eu estou a dizer que não é. Eu estou a dizer aquilo que, para o Estado, não é. Porque eu estou a falar concretamente do Estado, a questão do poder, porque estamos a falar do racismo aqui como questão de poder, da combinação entre preconceito e poder, que é um pensamento bem organizar, estruturar, sistematizar com um objetivo. Praticamente com um objetivo. Se uma pessoa é considerada inferior, automaticamente é aquela pessoa que se pode explorar. Praticamente. É uma questão de aprisionar o corpo na questão eontológica, uma forma de existir, uma forma de estar e de atuar. Então, praticamente, essa questão, quem nasce aqui, supostamente, devia ser, não é? Também é muito abstrato saber o que é português, não é? Uma invenção, não é? Sim. É uma oportunidade de imaginar. A lei da nacionalidade diz que os indivíduos nascidos no território português, filhos de estrangeiro que não se encontrem ao serviço respectivo do Estado, se declarem que querem ser portugueses e desde que, no momento do nascimento, um dos progenitores aqui reside legalmente há pelo menos 5 anos. Portanto, só se os pais residirem há mais de 5 anos legalmente em Portugal é que são portugueses. Sim, dizem isso, mas tu tens o antecedente da lei de 81, não é? A lei de 81, naquela época da transição, basicamente, antes, por exemplo, alguns eram automaticamente os imigrantes que vieram, podemos não ser, eram conselhos portugueses porque em 75 ainda não havia independência, a luta pela libertação. A partir de 81, os jovens que nasceram cá, que não prestiam este critério, não têm nacionalidade. Isso continua até hoje. Muitos jovens, porque o critério que estava é critério com base no sangue, né? E o sanguíneo baseado. E automaticamente mudou-se em 2007. Mas, a lei como não tem efeito retroativo, os jovens que nasceram em 81, não em todos os casos já, não têm nacionalidade portuguesa. E tem aqueles que, se tiveram a cometer um tipo de crime, como dura penal até 3 anos, não tem que ser pena efetiva, pode ser, por exemplo, uma pena suspensa de 3 anos, fica completamente bloqueada. Então, automaticamente, tens uma geração que nasce cá, que, automaticamente, quando vai pedir nacionalidade, que nem sabe se vai conseguir, é obrigada a ir pedir o registro criminal de Cabo Verde, quando ele nunca lá teve. Então, automaticamente, tens 5 anos, 5 anos, um dos pais, né? Imagina, isso é uma forma para dificultar, porque podiam simplificar a lei de uma certa forma. quem nasce aqui é considerar cidadão português ou cidadão. Não havia problema. Mas, imagina, sabemos que, uma das questões da imigração, as pessoas vêm procurar melhores condições de vida, né? E há uma necessidade de um certo tipo de trabalho que reservar um certo tipo de população. Então, bloqueiam, bloqueiam, e, automaticamente, mesmo para conseguir a residência, esses pais, para conseguir a residência, vai ser complicado, porque tu tens aquela lei que vai te dizer, é preciso ter um contrato de trabalho para ter residência. Depois vai ter outra parte, é preciso ter residência para ter um contrato de trabalho. Então, tu ficas assim, no limbo, e tens que ir, e depois tens o poder de discricionar aí nos funcionários. Se tu um fogo a tocar, tchau. Então, tens o, é um labirinto, as pessoas dão a volta, dão a volta, dão a volta, e vão passar os tempos. Vão passando o tempo, vão passar o tempo, o tempo, isso complica a situação da vida das pessoas. Imagina, a dificuldade que essa pessoa já tem, se tiver um filho, um dos progenitores, às vezes ter cinco anos legais. Isso complica, basicamente, é uma lei completamente, que contradiz com a questão da, todos os seres, vocês não achem iguais, mas aqui, automaticamente, é discriminatório. E é direcionado, concretamente, concretamente, porque imigrante, nós sabemos quem é considerado imigrante, quem é daqui, que nem há um imaginário, que é colonial ainda, de quem são os portugueses, não é? É que o branco, se o branco é português, eu estou a gente que está cá. Isso é complicado, isso é, tem ideologicamente montado, não é? Joana Guajão Henrique, só é apenas fumaça, disse-nos, o racismo é uma ideologia, e isto é preciso sublinhar, é uma ideologia, e foi criada por europeus brancos, é uma ideologia da raça branca. Hoje há muitos portugueses brancos a viver em África, e alguns dizem que sofrem de racismo. Tu achas que isto é racismo? Isso é que é uma forma de despolitizar a questão, não é? Einstein, já que nós que somos considerados todos ignorantes, o Einstein era considerado um gênio. Einstein disse isso, o racismo é uma doença dos homens brancos, ele disse isso. E atenção que a relação entre o racismo e o sexismo de uma forma comum, porque os filósofos, por exemplo, de onde escreviam, pareciam que eram só brancos e só homens. Então, veja, tem essa conexão, não é? Quando eu falo na questão do racismo, que estão em África, que estão a sofrer o racismo, isso aí é descabido, não é? Por quê? Porque tu não tens uma estrutura, não tens uma prisão ontológica do branco, como símbolo de um corpo violentário, de um corpo que está no quintal, que representa a quinta essência do mal, tu não tens isso. Porque não foi assim que a história se desenvolveu, porque a população negra foi transformada em homem-ferramenta, homem-moeda, homem-mercadoria. Isso é uma questão que diferencia completamente do que é a escravatura, no sentido amplo, do que é a escravatura transatlântica. Tu não tens isso. Tu não tens o imaginário nem a estrutura, nem mesmo a nível das instituições que ainda continuam a operar com base nessa questão da raça. Quando estou a falar da raça aqui, do dispositivo, tu não tens isso. Tu não tens isso. E quando falam de que estão sofrer o racismo, quem não fala do racismo inverso? O racismo inverso é uma paranoia. Uma paranoia que surge quando se começa a discutir questões legais ao colonialismo e ao racismo. Então, o racismo inverso, estamos a sofrer o racismo. O preconceito está em outro sítio. O preconceito. mas tu não tens um poder, porque tu não vês, é impossível uma, desses povos racializados, historicamente racializados, não tem o poder de fazer com que ocorra uma violência e para sair impunas. Isso não acontece. até que a morte de um negro, de uma negra, é uma morte que ninguém chora. Não há comoção geral. Reparam o que aconteceu no Quênia quando houve aquele massacre na universidade? Não houve comoção. E milhões de pessoas que moram no corpo, não há comoção, porque é um corpo que não representa como humano. e quando vem com essa conversa de racismo inverso, ou reversível, como querem chamar, é sempre direcionado quando já há um confronto. Não, não, não vou aceitar que me trates como inferior, porque eu não sou isso. Já não vou ser subido. E vem. E sempre direcionado aos militantes, principalmente aos chamados Black Nationalist Group, como o Malcolm X, que se levou com isso, o Marcos Gávera, esses tipos de líderes que levam com isso. E praticamente, praticamente agora que está a aparecer é lá na África do Sul. Ficam, sei como dizer, mesmo após Apartheid, tu vejas a África do Sul como que está hoje, a situação é muito feia. Tu vejas a linha divisória da Apartheid ainda está lá. Então essa conversa, aqui também diz, se falar do racismo, se falar do racismo já, quem fala do racismo já é racista. Já o novo racismo é que não existe racismo e que quem fala do racismo é racista. Isso é fazer-se de vítima de coitadinho não reconhecer um problema que não é lacunar, que tem uma funcionalidade porque todo o capitalismo é racial. Tu acreditas como o Malcolm X dizia que não existe capitalismo sem racismo? Claro, não dá. É impossível, o capitalismo se alimenta praticamente. Não é que, praticamente porque as pessoas têm a tendência de dizer a escravatura é com relação... Não. Foi em cima das costas da escravatura é que se construiu o capitalismo e se desenvolveu. Porque a resolução disse que ela não seria impossível se a escravatura se fosse o colonialismo. Ah, Walter Rodney tem um livro muito parecido e como são também o Williams que escreveu Capitalism and Slavery. Ele explica muito isso porque ele trabalha a questão da Inglaterra. Quem é um militante antiracista tem que ser por natureza anticapitalista. Porque senão é uma grande contradição. Uma grande contradição porque é preciso para já. Mesmo quando se começou a navegação a questão anterior estava lá. a questão da força de trabalho a questão de ocupação de terra a questão de extrair os recursos sempre esteve presente. Então havia necessidade ideológica. Necessidade ideológica. Necessidade ideológica. Hoje temos aquilo que podemos dizer a questão de não se levar em conta a morte de uma pessoa negra por causa da economia libidão. da ansiedade de um conjunto de coisas que foram fizeram um longo trabalho sistemático de incutir. Então há uma ansiedade para o corpo negro porque é ilacional pensar como algum polícia nos Estados Unidos vê um negro assim que estava a ajudar uma pessoa que estava a passar mal num chão disparar nele. Isto é porque é uma questão que o imaginar está completamente poluído. então se és antiracista tens que ser anticapitalista e não ficar a balcanizar a luta porque toda luta é luta. Toda luta é luta e se for um só é só isso que importa só isso que importa só isso que importa isso não não vai ajudar ninguém. Mas tu achas que em Portugal ainda se sente de certa forma uma continuidade colonial ou seja que isso acaba por refletir na sociedade essa continuidade do colonialismo isso ainda tem efeito? tem porque há uma continuidade por aqui não houve uma ruptura forte tu vejas como é possível ter um espaço como aquele com o nome Vasco daqui sem questionar nada então faz parte da construção do que é que é identidade do que é que é Portugal como é possível até que lá o Gustavo Rono ele chegou lá e fez a limpeza dos índios fez a limpeza e não se questiona isso como que tens um padrão de descobrimentos tens um padrão de descobrimentos tens Portugal dos pequeninos tu tens toda uma construção na questão da memória do que é tanto a colonial sem falhar a nível da questão que estávamos a falhar praticamente da questão do acesso da lei de nacionalidade ou da lei de imigração que é completamente que tem uma influência quem quiser vai lá fazer uma comparação com o código indignato tem claro que tu vejas uma relação que é uma alteração da simântica mas tu vejas aí que o quadro legal tem algumas coisas que são muito parecidas e tu vejas a nível do espaço do espaço como a cidade se realiza cada vez estão a impura população não só população negra também população branca pobre população cigana maiormente população negra para a periferia cada vez mais longe a população negra cada vez mais para a periferia e tu vejas a história mesmo a medida que a cidade desenvolve ou não se desenvolve porque também isso é um conceito a ser pensado desenvolvimento a medida em que a cidade se alastra cada vez impormos mais para a periferia há pouco tempo o pessoal que disse de Maio ficou chegaram 30 famílias para pessoas sem casa Santo Fulmeno quem é? Santo Fulmeno aquilo pertence ao fundo privado do Milênio VCP mas eu estava lá eu estava com fundo público a fazer aquele tipo de trabalho em que pessoas foram trabalhar quando voltaram não tinham casa pessoas doentes e não é naquele contexto de desemprego crónico que a primeira coisa que afeta quem não é considerado aqui quando as coisas começam a aquecer como é que não se fez aquela limpeza então praticamente dos jovens negros que trabalhavam lá como é que não se fez uma limpeza então há uma continuidade tu vejas a continuidade aqui Copa da Moura eu nos entro com a continuidade colonial como que a própria atuação das forças de segurança é na Cova da Moura vamos chamar os guetos e como é que é lá no centro dá uma explicação para ter uma força contingência policial sobre a Cova da Moura vê na comunicação social vê no discurso político vê-se no discurso político vê-se na forma como nós somos representados vê na questão da lei da imigração lei da nacionalidade está tudo o que é que Portugal é feito com base nós os primeiros a chegar lá isso, aquilo quando isso é mentira historicamente sabés praticamente que isso é mentira não tu recentemente na Casa da Achada na conversa Bairros Invisíveis disseste o espaço fora do bairro é o espaço do civilizado o espaço dentro do bairro é o espaço do selvagem que é preciso pacificar o que é que tu querias dizer com isto? o que eu queria dizer é praticamente que a forma como as autoridades atuam aqui é totalmente diferente a nível de violência uma violência do que lá lá fora e há um selvagem aqui dentro que é preciso acantonar e há um selvagem que quando vai lá fora é preciso separar porque há um preferencial de criminal quando quatro jovens negros praticamente masculinos já andam a circular com o que a polícia aborda hoje então vais a Lisboa com os teus amigos o que estás a fazer aqui? tu és de onde? tu és de onde? eu não sou de Marta sou deponente aqui também como tu e praticamente é isso essa dicotomia que é preciso trabalhar para superar essa dicotomia porque lá fora tu vejas lá fora como que a polícia se opera tu vejas aqui dentro é diferente parecem às vezes militares já estiveram aqui com carros blindados a passear vocês viram se calhar na televisão no casal do Mir então vamos pacificar às vezes a gente pergunta o problema aqui é a Copa do Amor esses bairros então vamos lá temos que pacificar isso é ver o nível que as coisas estão praticamente é isso que é continuidade coronel o tratamento aqueles que merecem ser pacificados aqueles que merecem ser integrados achas que dentro do bairro há uma falta de presunção de inocência em que se houver um motivo que requer intervenção policial pressupõe-se logo que quem é do bairro foi culpado? não há isso? estou por dizer pode negar pode dizer esse gajo maluco anda a falar à toa mas é o corpo é o corpo o corpo o corpo do negro é o corpo que é associado ao criminoso então logicamente o criminoso não é visto como humano se não é visto como humano não tem direito isso parece inelista não é não é porque basicamente entra-se e não quer saber procurar quem fez ou não fez às vezes é por área para toda a gente é por área e vê a forma como se fecha o bairro às vezes quando fazem aquelas operações que é a volta que ninguém sai ninguém entra todo mundo é revistado todo mundo é revistado e quem se manifestar leva por área antigamente nós pensávamos que que a polícia batia aqui a malta porque nós não conhecíamos os nossos direitos fomos hospitados das leis quando nós falávamos das leis aí que levávamos por área mesmo aí tens uma negra esperta então isso é muito é complicado praticamente as pessoas acham que exagero aqui há um caso de exceção é exceção a forma como se atua aqui é exceção não é só aqui na Cova da Mora como noutros bairros também outros bairros lá na Margem Sul há a questão de exceção exceção parece que não aqueles aí mesmo sempre tem que ser duro é sempre tem que ser assim só assim que conseguem perceber parece que nós não temos ouvido nós não percebemos nem praticamente e isso não vem aqui para ficar individualizarem um agente policial não é nada isso é o Estado é a violência do Estado é o Estado que é responsável o homem com farta representa o Estado e se o Estado não pune porque temos a questão de impunidade de vários alas que morreram cá que nunca houve uma sentença em condições a não ser penas administrativas tu te vejas o Estado dá um incentivo a esse tipo de coisas a cultura de impunidade posso fazer está-se a ver não há problema por isso eu posso eu dou um tiro na cabeça de um milho de 14 anos e vou lá vou dizer que eu estava com o mesmo milho de 14 anos naquele contexto isso mas aquilo está a falar do caso do cuco eu posso sair a resolver então como o Estado o Estado faz isso o Estado faz isso cultura de impunidade os tribunais também estão em defesa e assim e tu achas o que é que tu achas do papel da comunicação social para que se mantenha essa noção de que há mais criminalidade nos bairros e que é preciso combatê-la sim os meios de comunicação social principalmente o Correio da Manhã e tem que chamar os outros pelos nomes e fazem um péssimo trabalho fazem um péssimo trabalho fazem um péssimo trabalho também porque eles têm uma parte estão ligadas grandes famílias aqui que às vezes têm interesse em espaços terrenos aqui por exemplo como a cova de amor ou também porque precisam de fazer técnica de extração ou porque também estão como imaginar o poluído do que é que as pessoas consideradas diferentes que eles que conselharmos diferente não somos nós são consideradas diferentes eles são o padrão nós não somos ok o padrão elas são diferentes o padrão diferente de quem então basicamente o meio de comunicação social tem ver desde o caso da arrestão que inventou uma arrestão muita gente ainda acredita que houve uma arrestão quando concluíram que não houve nenhum houve uma arrestão o arrestão de 2005 é 2005 sim e depois passaram uma semana a Frente Nacional estava na rua a infigração a criminalidade e a polícia estava junto com eles e praticamente e vê-se isso estás a ver a forma como se inventa como pretexto há muita prova isso mas aquilo isso é mentira sabe perfeitamente que isso é mentira então o meio de comunicação social cria maximiza um sentimento de insegurança nas pessoas que não tem nada porque Portugal não tem essa violência que eles ficam a falar exageram deviam ganhar um prémio de exagero porque exageram mesmo exageram parece uma boa capacidade de imaginar dariam um bom para fazer film de ficção e exageram porque praticamente exageram que colocam vem aqui às vezes vem aqui com a polícia fazem aquelas operações parece que estás em no Iraque ou em outro sítio que não devia também acontecer e não tem nada a ver não tem nada a ver até se for pelos tours vão deparar com as resultados às vezes e vão ficar isso é tem um papel e não vão dizer que vão ser neutros porque não é mentira naturalidade é uma coisa que eles inventaram então não é não é quem quer quem o meio tens uma linha sempre é sempre situar ou estás a favor isso é sempre situar ou estás a favor da questão de de defender ou dar a notícia notícia é um ângulo é um ângulo tu tens a noção praticamente o que é que estás a fazer não estou a dizer os jornalistas em si não estou a atacar os jornalistas em si alguns são locais mesmo são desonestos mas a própria comunicação social de gás as empresas tem uma linha e estão a fazer política estão a fazer política aquilo é ideológico e quando alguém critica eles crítica ideológica não tem nada eles são ideológicos tem uma função o que é que interessa criminalizar a cova de amor interessa bastante há muita gente que nunca ouviu falar da cova de amor olha o nosso país estragou foram eles que vieram cá se querem fazer isso e interessa porque é um problema e precisa ser resolvido se precisa ser resolvido precisa ser demolido e se precisa ser demolido quem vai demolir e quem vai ficar no meu terreno e quem vai construir aqui precisa tem uma lógica material de trás alguém que quer o espaço e tem sempre um contexto um tempo político histórico em certas alturas agora que estavas a falar de demolições já há pouco tempo falaste também do bairro de 6 de maio no mês passado voltaram a ser demolidas casas no bairro de 6 de maio sem que os seus residentes tivessem sido notificados sobre o dia do despejo explica o que é que tem passado aqui na Amadora mais concretamente no bairro de 6 de maio em relação ao plano especial de relojamento eu não posso falar concretamente do 6 de maio porque 6 de maio é uma situação que eu não sigo de perto eu só posso dizer aquilo que minimamente eu sei eu sei que 30 pessoas ficaram sem casa mas em relação a Santa Filomena começando pelo Pernem plano especial de relojamento caduco 90 e tal 93 e na altura quando fizeram algumas pessoas prometiam havia crianças com 5 anos então o pessoal não cresce não tem a família não cresce nada disso foi levado em conta e além disso o PER foi como uma resposta ao artigo 65 do direito da habitação e começou a ser agora a utilizar pela Câmara aqui da Amadora nosso querido Partido Socialista e como instrumento de achar pessoas sem casa sem casa em que houve uma pornografia entre mesmo assistentes sociais que passaram informação a própria polícia que as pessoas que estavam a protestar porque estavam a ficar sem casa não tinham para onde ir passavam informação e até houve um caso do jovem que estava lá que tinha a sua situação ainda de residência que tinha ainda por regular regularizar a situação a assistente social foi lá a polícia levou-lhe para a esquadra depois foi para o tribunal então praticamente o que tu vês na Amadora aqui que agora colocaram ouvido de vigilância agora estamos pelos seguros estão bem vindos em 1984 então basicamente na Amadora o que acontece é que a Câmara não tem necessidade nenhuma as pessoas que foram fazer manifestação na questão da Santa Firmela levaram porada levaram porada e a Câmara continua a fazer a mesma coisa no 6 de Maio mas o sucesso da Câmara não tem a ver porque a Câmara é aquilo que a Câmara é essa Câmara tem a ver também porque falta a questão da solidariedade e principalmente entre nós que habitamos nesses bairros de solidariedade porque elas conseguem criar uma divisão praticamente primeiro chegam lá num sítio e vêem qual é a família que tem mais influência e dizem tu está tranquilo não há problema mas não te envolves é isso que funciona e vão com um aparato vão com um aparato policial vão de mulheres casas pessoas que estão vulneráveis sem emprego pessoas doentes e não querem saber não querem saber não dão explicação o professor de justiça deu um parecer não querem saber na Santa Firmela o terreno era privado depois veio-se descobrir que fizeram promessa ao pessoal de Vila Chão que na altura estavam a comprar a casa disseram que ficaram preocupados não é para levar aí daquela gente problemática como eles gostam de dizer como que vai ser não não se preocupa fizeram uma promessa não depois daqui uns tempos vamos correr com eles estão tranquilos e cumpriram a promessa não é cumpriram a promessa então o cabra não tem sensibilidade nenhuma não é só questão da habitação também outras coisas mas a câmara dá alguma sugestão a essas pessoas tenta reelejá-las como é que como é que é o processo como é que isso acontece nunca nem eu quando eu estive lá eu não vi nada disso eu também não tenho conhecimento nada disso a única coisa que eu sei que se tentou fazer na altura acho que através do fundo da segurança social foi uma coisa bastante ilegal que estava tentando utilizar aquilo é muita coisa que eu sei mas nada do resto nada e até havia uma senhora que estava a protestar às vezes ela acusou ela que se ela continuasse ao protestar ela ia ficassem as filhas isso parece que não acontece aqui em Portugal está tudo bem e voltando um pouco àquela violência que se tem verificado nos últimos anos nestes tais bairros periféricos tu próprio foste preso em fevereiro de 2015 e denunciaste situações de brutalidade e de tortura explica-nos o que é que aconteceu aquilo que aconteceu é que tinha acontecido com muita gente antes no nosso caso até aqui apareceu num comunicado social e acima daquilo as pessoas começaram a dizer isso é uma coisa que acontece há muito tempo e continua a acontecer quando aconteceu a nível de explicar estás a ver que eu não sei o que é que aqueles manucos pensam porque tu vas a uma esquadra com óculos com uma agenda com uma caneta e um telemóvel vais perguntar uma informação e recebem de coletivos e nem outras coisas não dá para falar das é praticamente porque eles são torturados nós fomos torturados psicologicamente e fisicamente alguém foi punido disseram que o IGAI houve uma suspensão que saiu no jornal de alguns agentes mas ainda criminalmente e no tribunal ainda não há ainda não há por isso ainda por essa razão não há não há muito para falar sobre a situação que mas no nosso caso apareceu mas o que continua a acontecer há casos de pessoas que morreram aqui nem sequer ainda era o o morto que estava a ser julgado no tribunal quando foi assistir o julgamento por exemplo do Nelson Sánchez do Cúco isso acontece e continua a acontecer o que aconteceu no caso do Cúco o Cúco deram um tiro na cabeça e depois quando houve o julgamento era ele que estava a ser julgado era ele que era dito que podia criar uma gazela naquela hora naquele urbano naquele tipo de pessoas essa era o negativo do advogado de defesa eu acho que a juíza também acabaram por se ceder porque acabaram por se ceder se calhar comungam dessa visão porque eu teria a gente então tinha uma cabeça de um milho de 14 anos a 14 centímetros de distância ainda não não sentiam de distância é 14 centímetros e estava-se o estádio tentaram colocar lá uma arma depois vieram-nos publicar a arma perguntaram se o milho tinha luz se era o milho não tinha luz mas a arma não tem impressão digital e criminalizaram o milho disseram que é culpa da mãe então disseram o milho é culpa da mãe olha o ridículo isso é ridículo isso é uma coisa que vem é uma coisa que vem acontecendo e continua a acontecer não só conosco aqui a última pergunta estamos mesmo a terminar tu achas que existe um movimento para a igualdade racial em Portugal hoje em dia? não sei acho que há alguns grupos que estão a fazer alguma coisa não tem grande expressão ainda não tem mas eu estou otimista que vai ter no futuro mas há alguns grupos que estão a fazer alguma coisa que é muito interessante e com o tempo vai ter mais expressão porque isso também é tudo muito recente já é acho que já as coisas de uma certa forma estão a caminhar a nível da discussão já me levam bastante uma vez de falar isso é louco isso não existe essa coisa de vítima por exemplo em 2003 falar desse tema não houve um debate e naquele dia na feira do livro o lançamento de João de João Henrique do livro dele então houve um debate e aquilo era pensava isso acontecer era quase e isso aí não aqui mesmo falta da cultura política a nível da literatura política praticamente aqueles que sabem não querem nem saber aqueles acham que vai mas aí reclamam demais isso mas aquilo agora já tem até o Obama não sei pra que que estão a reclamar temos um negro na Casa Branca e temos milhões de negros na prisão nos Estados Unidos isso não incomoda ninguém incomoda um negro na Casa Branca que é um negro imperialista ok pode ficar contidos agora já tem o Obama mas acho que com o tempo as coisas vão vão caminhando não posso fazer futurologia não sei mas estou otimista as coisas podem vir a mudar este foi mais um episódio do É Apenas Fumaça onde se fala sobre a sociedade como eu quero falar sobre ela muito obrigada à equipa Ricardo Ribeiro Pedro dos Arte Tomás Pereira Bernardo Afonso Pedro Cardoso Diana Carvalho e bem-vindo ao Frederico Raposo que se juntou esta semana à equipa obrigada LBC a música dos Lotus Fever subscrevam mais episódios em apenasfumaça.pt até à próxima é PERFORCE E Apenas Fumaça Deus que impotência Deus 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 É apenas fumaça!